Desde criança que gosto de colecionar pedras. Sem saber bem porquê, sempre me fascinaram. Talvez pelo brilho, talvez pelos elementos que as integram, talvez pelas histórias que encerram. Então, decidi ser geóloga. Já imaginaram o que é conhecer os segredos do nosso planeta e até de outros? Pois é, o geólogo é quem conhece a Terra, por dentro e por fora. Por essa razão, interagimos com especialistas de outras áreas, como os engenheiros, os arqueólogos, os arquitetos, os médicos e os cientistas forenses. E cruzamos os nossos saberes com os de outras ciências, como a Biologia, a Química, a Física, a Estatística e até mesmo a Matemática. Para construir, por exemplo, soluções para que o futuro seja mais sustentável. Uma das características mais interessantes dos geólogos e que escapa à maioria dos cidadãos é lidarmos com a quarta dimensão. O tempo. Desde os milhões de anos. O tempo que leva a formar uma cadeia de montanhas. Até aos segundos. O tempo necessário para a ocorrência de uma catástrofe natural, como um tremor de terra ou uma erupção de um vulcão. Para conhecermos verdadeiramente o nosso planeta e estar à alerta para estes eventos, temos que saber o que aconteceu desde o princípio, há 4.6 mil milhões de anos. Até aos dias de hoje. E com esse conhecimento, podemos projetar o que se irá passar no futuro. É com este conhecimento que pesquisamos e extraímos todos os minerais e elementos químicos que nos permitem ter computadores, telemóveis e todos os equipamentos sofisticados que nos garantem melhor qualidade de vida. Interpretamos as paisagens, utilizando, por exemplo, imagens de satélite e observando a natureza. Mas também usando métodos que nos dão autênticas radiografias do interior da Terra. Não, não temos uma máquina do tempo que nos transporte para outras épocas. Para conhecer o que ocorreu no passado, temos que interpretar o que ficou gravado nas rochas, quer elas estejam à superfície da Terra, ou a quilómetros de profundidade, ou até mesmo no fundo do mar. Construímos as nossas próprias máquinas do tempo ao analisar as rochas que recolhemos no campo e trazemos para o laboratório. Somos verdadeiros detetives do passado. Já perceberam que a base de trabalho do geólogo é no campo, seja ele em terra ou no mar. Em contacto com a natureza e um pouco por todo o mundo. Mas também é nos laboratórios, onde fazemos diversas análises, observamos os materiais ao microscópio ou à lupa, fazemos os cálculos no computador. Não, também não temos nenhuma bola de cristal para saber o que vai acontecer no futuro. Mas com o que sabemos do presente e com o que conhecemos do passado, podemos projetar o que aí vem. Por exemplo, podemos projetar até quando teremos recursos minerais para as novas tecnologias, ou recursos geológicos para a construção, e propor soluções para travar a erosão do litoral. E muito importante, não só sabemos pesquisar onde existe água, mas também prever até quando haverá água de qualidade, essencial para a existência da vida. E projetar o que acontecerá a vários ecossistemas devido às alterações climáticas. Num momento da escolha, é importante que decidas por algo com que te identifiques. Vai ser o que farás durante muitos anos da tua vida, e será aí que podes fazer a diferença. Nós escolhemos geologia. E para nós foi a escolha acertada. E para nós foi a escolha acertada.